Vem aí, descanse aqui comigo Olhe e veja estrelas lá no céu Mesmo o frio batendo em nossa porta Pode-se achegar e cantar Veja os anjos vir, ouça-os cantar Aleluia lá do céu Paz na terra, vem Abra o coração E deixe o amor entrar Presente de amor Traga a família para a mesa Lembre-se de quem hoje ficou Juntos se abraçam e agradeçam Pelo rir e o chorar Veja os anjos vir, ouça-os cantar Aleluia lá do céu Paz na terra, vem Abra o coração E deixe o amor entrar Presente de amor Presente de amor Presente de amor Veja os anjos vir, ouça-os cantar Aleluia lá do céu Aleluia lá do céu Paz na terra, vem Abra o coração E deixe o amor entrar E deixe o amor entrar Paz na terra, vem Abra o coração E deixe o amor entrar Presente de amor 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 Presente de amor